Vou trazer essa trend com um preço mais baixo. Deixa eu mostrar meu look? Maravilhosa! Ai, que orgulho! Gente, e essa combinação? Tá mostrando aí? Deixa eu falar que temos personal shoppers na Maia. As meninas arrasam nossas personal shoppers. Elas ajudam a fazer compra no site, tá? Tem um projeto de personal shopper com as marcas do grupo que é muito legal. Quero mostrar o meu também. Elas dão todo... Ah, o da Boa é da LP. Maravilhoso. Maravilhosa. No chat? Gente, um beijo para os personal shoppers. Um beijo! Time La Moda! Um beijo! Deixa o QR Code na tela. Primeiro põe na Maia. Ah, é? Vai ter cupom? Tem cupom? Ai, meu Deus. Vai ter, é? Panic. Tem o QR Code na tela. E aí, esse look é a Lança Perfume. De Lança Perfume linda. Que é essa camisa alongada. Sim, eu amei. Oi, eu sou a Bruna Livro, diretora criativa da Grif Lança Perfume. Ela fala isso 20 vezes por dia. Eu vou apresentar o look da Bru. Olha. Ela tá em todo um tecido plano, super fluido, com essa batoadura frontal. E esse look é uma wide leg. Ela faz o biscoito dela. Lindas. Vocês são lindas. Maravilhosas. A Bruna da Bru é Lança Perfume e o meu é MyFT. Gente, inclusive, arrasou na pronúncia. Porque muita, muita gente, assim, 90% das pessoas fala MyFit. E a gente não é fit. Até a gente precisa fazer uma campanha, né? Pra ensinar as pessoas. Mas tá perfeito também. Mas MyFit, não. Eu fico tão triste. Por que MyFit, será? Mas, tipo, a portuguesou, assim, o negócio. É, é porque é mais fácil a pronúncia, né? É ok, é bem compreensível. Mas, poxa, se você fala MyFit, fala MyFit ou só My. My. Carinhosamente, My. Ou MyFavorite. MyFavorite. Arrasou. Que é maravilhoso, né?